Esse é o terror da norte, zero um da putaria, porra Mais uma do homem, é J.C. no beat No beat Acendi o isqueiro Fogo no deck Nem vou me estressar Sempre tem Botaram pra bancar Ela bebe seu golo Roda o gole Vem me dar Roda o gole Vem me dar Sempre tem Botaram pra bancar Sempre tem Botaram pra bancar Roda o gole Vem me dar Sempre tem Botaram pra bancar Não quer me ver nem fita do Diogo Ela que quis terminar a bad bat Na madruga Ela insiste em me ligar De conversa com as amigas Diz que não vai superar Deu meia noite Ela me liga Doida Pra poder sentar É aquela Ele vem me procurar Ela Ele vem me procurar É aquela Ele vem me procurar Ela Ele vem me procurar Ela Ele vem me procurar É aquela Ele vem me procurar Eu vou aplicar O chá É aquela Ele vem me procurar Ela Ele vem me procurar Ele vem me procurar Ela Ele vem me procurar Ela Mais uma Doar É J Cê tá foda em meu Cê tá foda em meu